Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui quem fala é Gretiano, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um speedtest do P-Faster 811, não vou me arriscar falar em inglês porque o Starbucks tá aí, tá enchendo meu salto, enfim, dessa vez vocês viram no vídeo passado ele contra o Grotti X80 Proto e ele até se saiu bem pra um carro de 1.150.000, então a gente tá reduzindo os valores e agora a gente tá testando ele contra o T20, que é, se eu não me engano, acredito que seja o segundo carro mais rápido do jogo, acredito que agora ele é o terceiro, porque em primeiro você tem o X80, segundo tá o... putz, como é o nome? O Ader? E por terceiro você tem o T20. O T20 tá custando aí seus 2.200.000 contra o P-Faster que tá custando 1.150.000 e vamos ver aqui explicando as regras do speedtest como a gente sempre faz um joga uma granada, vai até o final da pista, para, o outro joga a granada, volta, trocamos os carros, um joga a granada, vai, outro joga a granada, volta pra ver se não deu problema, algum problema em conexão, algum problema em qualquer que seja coisa, beleza? No outro lado, mais uma vez, Starbuck dirigindo o T20 Starbuck, apresente-se Alô, seguidores do Gratiano, estamos aqui de novo Seguidores do Gratiano, que bosta Essa foi péssima É, galera, só pra começar o vídeo, antes de começar aqui o speedtest, vou pedir uma coisa que eu tava pedindo o Starbuck agora em off Galera, eu sempre falo assim, vou botar o link na descrição, vou botar o card, vai subir um vídeo aqui do lado, dizendo pra onde você Se não tiver, por favor, avisem no comentário, porque eu realmente esqueço de colocar, beleza? Então, se vocês puderem me dar essa ajuda, o Starbuck já, falei com o Starbuck, o Starbuck também, ele já disse que vai ver se ele pode dar essa ajuda É, eu fico muito agradecido, beleza? Então, vamos começar o teste, dessa vez eu vou começar jogando a granada Starbuck, presta atenção E, granada lançada E, foi Uma coisa já ficou evidente pra mim Esse carro, de certeza, ele ganha do Reaper e ele ganha do FMJ, ponto Isso aí, é sem sombra de dúvida T20 ficou pra trás Nossa, pau Aí, Starbuck Aí, Starbuck, deixa eu te dizer uma coisa Que foi que você chegou pra mim Vou repetir a mesma coisa E disse Não compra o carro, não Que ele é ruim Pode jogar a granada, tá? Não compra o carro, não Que ele é ruim, ele é pior que o X-80 Concordo na parte do X-80 E, velocidade final Ele realmente é ruim Ele não é tão bom E tem um lance, pessoal Que eu não sei o que acontece com a física dos carros No GTA Que muitas vezes um carro aparenta correr muito E ele não corre tanto assim Já outro carro que aparenta correr menos que ele Corre absurdo E um grande exemplo que a gente tem pra isso É o LG RH8 e o Gester Que o LG parece ser um carro um pouco mais lento Mas quando você testa ele contra o Gester Que aparenta ser um carro bem mais rápido Você vê que o LG é bem mais rápido que o Gester Apesar de não aparentar Não sei se é um problema de física Se alguém aí é desenvolvedor do jogo Explica aí qual é o problema Starbuck, deixa eu botar aqui o T20 aqui mais pro lado Porque Pra eu não tá fazendo Vem pra essa linha da frente aqui Pra eu não tá fazendo curva Pra não dar diferença Pronto, beleza Starbuck pode jogar a granada ainda Na volta eu jogo a granada E foi Nossa, 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 nossa Arrancada Arrancada Nem se compara Que nem o Starbuck falou no vídeo anterior Se vocês assistiram até o final Aquele carro em tração Ele ganha absurdo Então dirigibilidade Eita, bateu E sem falar na dirigibilidade dele Como o Starbuck falou Pra quem joga no teclado No controle também Eu tô percebendo que ele é bem melhor De fazer curva do que o X80 Tá O Starbuck tá jogando a granada E foi Agora Agora eu admito Que agora eu dei uma cagada Eu dei uma dormida Quando a bomba explodiu Mas eu acho que Três arrancadas Nas três O P-Fastor 800 e 1 Saiu na frente Acho que não tem nem o que discutir Em velocidade final Ganhou absurdos no T-20 Bateu Ah Nossa Beleza Galera É Acho que ficou bem evidente Diferente do X80 Que ficou aquela dúvida Se realmente o X80 Era mais rápido Se o que era que tinha acontecido Porque uma eu ganhei E a outra o Starbuck ganhou E ficou meio que essa de Sem entender Eu acho que contra o T-20 Ficou bem evidente Que o P-Fastor 811 Ele é mais rápido Ele é mais rápido na arrancada Ele é mais rápido em velocidade final E como o Starbuck falou Ele é melhor em tração Melhor de controle Do que o X80 Não sei Starbuck Você que pilota O T-20 no teclado E o P-Fastor 811 Porque você também comprou o P-Fastor Em questão de dirigibilidade Qual dos dois é mais fácil Qual dos dois é melhor Ou os dois são iguais Quanto a estes dois Neste caso Precisa de um pouco mais de tempo Para ter Percepção melhor De que é mais Manobrável Mas os dois são bem manobráveis Até porque Assim Em termos de carro rápido A gente A gente tem o T-20 Mas a gente nem usa Tanto o T-20 assim Porque emissão Basicamente A gente vai fazer com O Kuruma blindado Ou com o Surgeon Ou quando tem Quando quer chegar rápido Nos cantos Acaba usando o Osiris O Starbuck Usa o T-20 De vez em quando E agora Com estes carros novos Pelo menos eu Estava saindo mais com eles Do que Com Propriamente O T-20 Ou E os outros O X80 A gente estava usando Para caramba Desde que o X80 lançou A gente está aqui Usando ele Para fazer tudo Então galera Principalmente para fazer Os coleguinhas Pagarem seguro É E arremessar Os outros Que estão no Insurgent Porque você consegue Rampar o Insurgent Com aquele carro Bom Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Eu não vou me negar Like Então Você sabe Se você gostou Se você não é inscrito Se inscreve aí Beleza Então Esse vídeo Ficando por aqui Aquele abraço Starbuck Se despede Beleza Moçada Obrigado por assistir O vídeo Falou Beleza galera Esse vídeo Ficando por aqui Aquele abraço Valeu Falou E eu fui E a gente volta Num próximo Speedtest E eu fui Ficando por aqui